A CIDADE NO BRASIL Ele é alto né? Ele é alto a corrida Ele é alto? É confortável pra mim Eu acho um pouco ruim pra dirigir só Pra viagem longa Eu acho ele cansativo É Porque as minhas pernas são muito dobradas É tipo andar de Kombi, dirigir Kombi Viajar de Kombi Não é tão veta que a minha Kombi Mas é a mesma coisa Mas é o que a gente faz para mim É a minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui essa placa que funciona com a energia salada. O que é que você tem que morar com uma dúvida que está no bar? Será que não é uma grande essa placa não? Por que não? Não tem certeza? Não, porque são muito bem fixadas essas placa. Não deixa espaço entre a telha e a aerodinâmica, não tem. Então o vento passa, só que lá é amarrado com arame galvanizado e agora tem o arame que é encapado. Ele não enferruja nem o canto. Eles furam a telha... Será que eles tem que morar? Não posso morar na escada aqui? Não. Não posso morar aqui? Não, não. Só uma tensão pequena. Eles furam a telha para dar na madeira ou no ferro e ali botam o arame e amarrar na placa. Eles tentaram ligar demais. Ah, é preciso... Fazer. Estou preocupada lá em casa. Esses dias não deu fracão só nos mesmos, né? Pois é, são mais de... E toda vez que dá só não vem nada. São mais de 50 bairros sem energia, caiu uma estação, caiu uma torre, o vento não é brincadeira não. Vocês lembram de uma placa de ferro em Manaus, na região, Batista, que ela entortou toda? E via lá essa placa lá, para todo mundo ver como é que o vento entortou uma placa daquela. Não tem muita força. Não tem muita força. Primeiro, não vem só... não, ele vem com uma rajada de vento, né? Chuva. O Mário disse que arrancou mais de... do Campo Dourado, seu contato vindo a umas duas mil casas sem terra. Foi de madrugada esse tempo novo aí? Acho que foi de madrugada mesmo. Nossa, então fica no campo de casa. Imagina o horror da menina agora. Tá aqui no aplicativo aí. Menor, como é que tá lá no... no nosso condomínio tá sem energia? Tá sem energia. Então, o Luiz viu a... A câmera tá fora? As... as árvores que caíram, que eles fotografaram, derrubou alta tensão. Derrubou só os filozinhos, não. Eu também. Derrubou alta tensão. Eu olhei porque nós estamos na floresta, se não tivesse. Não seria. Não ficava nada. E a mata... O vento tosse, né? Quebra. Quebra. Pau, né? Ruba árvore. Aí os homens não... Não abarcam. Brincadeira não. Essa cidade é bonita. Quebra. Tinha uma foto lá do Aleixo. Caiu uma árvore. Era no meio de um caminho, onde passavam os colônicos. Era tão... tão grossa, que eles fizeram duas escadas. Uma pra subir, outra pra descer. Uma escadinha de 4 degraus. Uma escadinha de 4 degraus. O motor serra ali não ia... Consegui não. Eu tinha consegui, mas quem era que ia gastar seu motor serra ali? Aí apareceu lá um madeireiro, cerrou, botou no caminhão e levou. E aí... Arrancou pela raiz. Eu imagino isso aí no meio do rio, hein? Uma tempestade dessa no meio do rio. Tipo um barco. Tipo um navio. subtítulo preferido. Três. Tem. Um barco. Esqueciado. Um barco aqui. Um barco aqui nonahá. Estão na praça. Um barco aqui no meio do meio do rio. Um barco aqui. Certificação de cair. Um barco aqui no meio do bairro. Vamos lá. Incrível experiência de voo do ar, passando em lindas suspensas do avançado Que mais emocie em sua vida e com que o avanamento pensa de um modo radical Tenha descansos com itens que está aqui na Espanela.com.br Para as informações acesse estragalascanela.com.br O barco chegou a gerar hoje, há duas horas atrás E é por causa do hospital, né? O shopping com 24 horas sem energia é um prejuízo O shopping é para ter energia própria Por menos um gerador, né? Mas o shopping com muita mil geladeira É só pena explorar os outros Para alugar uma sala no shopping é um dinheiro doido Parece que o que você está comprando é uma casa E para poder colocar um dia para diversos ocassos Por que a louça não se avance ao frio dos anos? Porque a louca está nisso Como passa de novo a transmissão É mais loucante É mais simples É mais simples É mais simples Para o fim da formação Que é o único Onde você quer dizer, somos conjuntos Muito perfeito Para a experiência de uma parte mais prática Próximo dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL